Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, arianos e arianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista e essa semana trarei pra vocês a leitura mensal, leitura para o mês de setembro para o signo diário, legal? São leituras coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar na sua energia, pega pra você somente o que é seu e assista também aí o seu signo ascendente e o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Gratidão. São leituras destinadas a quem possui só o Lua ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo diário, porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo diário ou se você está aqui para saber de Mariana ou de Mariana, posso sim estar falando com vocês, ok? Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima pra nós aqui do Espaço, essa é a nossa moeda de troca, a nossa energia de troca, tá legal? Aproveita, já me segue lá no arroba felipe sanso oraculista no Instagram, tá? E também se inscreve lá no canal seu astral parceiro aqui do Espaço Gratidão, inclusive está fornecendo seus áudios pra gente fazer a trilha sonora dos vídeos, tá legal? Essa música estará aí no link da descrição, aliás, na descrição pra vocês acessarem aí e ouvirem também, tá legal? Bora lá? Salve cigano, salve cigana, salve santa, saracali, op, tchau, oriô, salve cigano, salve cigana, salve santa, saracali, op, tchau, oriô, a rifa continua, é só entrar em contato comigo, esse final de semana tem curso de reiki sui doi e reiki fitoterápico etérico, ainda dá tempo de fazer a inscrição, se sentiu no coração, me chama, beleza? Beleza? Salve cigano, salve cigana, salve santa, saracali, op, tchau, oriô, ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo diário para o mês de setembro, o que arianos e arianas precisam saber, precisam fazer, podem esperar deste mês de setembro. Vamos lá? Ciganos e ciganas, o que vocês têm a dizer aí, de maneira geral, de maneira mais importante e essencial para o coletivo do signo diário. Vamos lá? Vamos entender um pouco dessa energia? Temos a criança, a cegonha e o cavaleiro. Uau! Temos aqui uma novidade, uma oportunidade de crescimento através de algo novo que chega para uma notícia, para uma boa nova, tá? Algo bem-vindo na direção de vocês, num sentido aqui de realmente trazer um novo início, um novo começo para Ares durante o mês de setembro. Nós estamos falando aqui, provavelmente, tá? De uma surpresa, uma surpresa, tá? Que vem aí, trazendo uma transformação, número 13, trazendo prosperidade e trazendo um novo início. Aqui, o cavaleiro é o nove de copas, né? Eu vejo vocês aqui se sentindo muito felizes durante o mês de setembro, né? Pagem de espada, rainha de copas, nove de copas. Talvez algum de vocês estejam pensando, racionalizando sobre algo, pensando bastante sobre algo e talvez não estejam sabendo como colocar para fora. Agora, em setembro, é o momento de você pegar tudo isso que você vem pensando, planejando, né? Raciocinando, né? Organizando, acreditar que você merece sucesso através dessa energia, porque através, né? Dessa energia, desse colocar algo para fora, vem a realização de um grande desejo aqui. Tudo isso é guiado pela espiritualidade, tá? Essa boa nova, provavelmente, pode vir aí em sonho, pode vir através de sincronicidades, pode vir através de leituras de cartas, não só minhas, como de outras pessoas também. Então, presta atenção nessa energia, ok? Vamos lá, vamos entender melhor aqui o que mais que os ciganos têm a transmitir. Lembrando que criança, cegonha e o cavaleiro, alguns arianos e arianas também podem descobrir aí uma gravidez, tá? De surpresa, né? E aí eu sugiro a vocês que recebam, recebam essa energia, porque uma criança, quando ela é concebida, o simples pensamento de arrependimento ou de medo já interfere nessa criança. Então, trabalhe essa energia, tá? Podemos estar falando de outras novidades? Podemos, porque nós estamos falando de algo relacionado ao seu desejo. Se eu desejo ser uma criança, é engravidar, é ser papai, nós temos aí bons indícios pra isso durante o mês de setembro, tá? No contrário, em outras circunções, nós temos uma oportunidade aí que traz muito crescimento, né? E um novo começo, algo novo sendo gestado aí na vida de arianos e arianas. Vamos entender melhor a energia, salve os ciganos, aqui já pulou as cartas, a árvore, a aliança e os ratos, tá? A fute. Presta atenção aqui, porque assim, proteja a sua energia, tá? Proteja a sua energia. A árvore aqui me indica, tá? Aqui, você vem, né? Nesse mês de setembro, criando raiz profunda, podemos estar falando de alguma colheita, mas uma coisa é certa, temos mudança e temos muita abundância aqui. Talvez pra algum de vocês tenha uma escolha a ser feita, tá? Que traz aí um impulso inicial pra uma grande transformação e uma parceria, uma aliança sendo formada aí, né? Algum de vocês podem aí, ou vindo nessa aliança pra sair de um spread, uma dor de cabeça, ou algum de vocês aí podem ter alguns pensamentos negativos, ficarem em dúvida sobre alguma coisa. Há uma necessidade muito grande de proteger a tua energia, né? Temos aqui, inclusive, inclusive, o anjo 717, trazendo mensagem pra vocês. Nós temos aqui o anjo 575, também entrando, trazendo mensagem pra vocês aqui. E aqui, a foice fala de uma colheita, né? Fala de uma colheita aqui chegando na vida de vocês, tá? Algum de vocês podem vir a perder, né? Ou, ou, a, a, a de repente, ter um pouco de perda de energia por causa disso, pode até ser. Mas eu vejo aqui vocês cortando essa energia, eu vejo algo findando aqui, principalmente pra muitos em relação a trabalho, né? Ou a algo que está estagnando a tua vida aqui. E é isso aqui, a gente vem entendendo que é a energia de Xangô, trazendo a limpeza, né? O corte de energias densas, negativas, desentendimentos, né? Dentro do trabalho, dentro das relações sociais. Então, presta atenção que pra muitos de vocês aqui, nós temos muitas informações que os ciganos vêm trazendo, né? Esse, 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 esse rato, deixa eu clarear esse rato aqui. Me explica pra mim, Otaru, o que que esse rato significa? Raposa. Presta atenção aí pra quem você fala sobre suas alianças. Presta atenção aí, né? Em pessoas mal intencionadas, tá? O rato com a raposa me fala de alguém aí mal intencionado perto de Ares aí, durante o mês de setembro aí, tá? De repente colocando caraminhola na, na, na cabeça de Ares por causa de uma sociedade ou de uma parceria romântica, ou simplesmente por causa de uma escolha que tem que fazer e a pessoa, ao invés de ajudar, atrapalhando, trazendo sua pensamento negativo. Então, presta atenção nessa energia, ok? Vamos lá. Salve o Tarô de Raider Wait, energia para o coletivo diário com o Tarô de Raider Wait, no campo profissional, financeiro e material. Salve Tarô, salve universo, salve a luz, salve o grande espirituador, divina presença que eu sou. Tarô, espiritualidade, energia, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamento para o coletivo diário, no campo profissional, financeiro e material. Vamos lá. Salve o Tarô, salve o universo. Quatro de paus, três de espada, dez de ouro, tá? A morte. Aqui, alguns de vocês aí podem estar aí um tanto, ah, tristes, desanimados, né? Ah, angustiados com o trabalho de vocês, tá? Ah, ou algum de vocês podem estar, ah, tristes, angustiados por causa de um trabalho ou de, de algum problema dentro de casa ou mesmo aqui por alguma, por alguma insatisfação profissional. Nós temos um dez de ouro aqui. Aqui é um, um, eu sinto muito uma energia de arrependimento aqui, de frustração. Apesar de não ter o cinco de espada aqui, eu sinto muito forte essa energia, tá? O dez de ouro me fala aqui de você superando tudo isso, a partir de um alto perdão, né? A partir de um alto perdão. E na verdade, na verdade, isso tudo vem pra, né? E convidando você a uma realização, a você entender aquilo que vai tornar você feliz consigo mesmo, consigo mesma, né? Que vai tornar você, fazer com que você se sinta realizado, porque vem aqui uma morte, uma finalização, uma transformação. Algo que transforma aí no seu campo financeiro ou no seu campo profissional ou no seu campo material. A princípio aqui, o que eu entendo é ou profissional ou dentro da tua casa, porque o dentro da casa, ele tem a ver também com as questões materiais, tá? Então presta atenção pra você entender melhor essa energia. Vamos entender aqui. Salve, caroto. Salve, universo. Salve, alô. Energia pro coletivo diário. De fato, ó. Eu vou, eu vou dizer pra você que é como se algo cai por terra e você decide buscar aquilo que realmente vai trazer. Uau! Meu Deus do céu! Dez de copas! Olha o tamanho dessa chama, né? Dez de copas, o sol e o oito de ouro. Então presta atenção porque eu vejo você sentindo muito, muito, muito realizado, realizada, muito feliz, né? Saciada, saciado emocionalmente aqui, né? E sentindo muito realizado mesmo com algo novo, algo novo que surge, algo novo de clareia, uma iluminação, um sucesso que você alcança através de um trabalho de algo que você vem desempenhando ou que você vai começar a desempenhar, porque o sol com oito de ouro pode falar de um novo trabalho, de um novo labor, tá? De uma nova atividade aí. E aí, e aí, queridas almas, presta atenção porque assim, temos oito de espadas aqui com dez de pau. Nós estamos falando aqui de você se sentindo desbloqueado ou desbloqueada, tá? Né? Se você é uma pessoa que está aí, se sentindo bloqueado, desbloqueado, é, bloqueado, impedido, impedida, eu vejo aqui pra você, Ariana, Ariana, tá? Que nós estamos falando aqui de um desbloqueio, fim de um grande fardo, né? Então, algum de vocês podem ficar sem falar, e agora? Acabou, perdi, o que que eu vou fazer? Nada. Enxerga as coisas de uma maneira diferente, porque aí você vai ver que você tem motivo de sobra pra comemorar, porque algo que você vem desejando há muito tempo, chega pra você aqui, ó, tem um insight, tem um novo começo, não fica olhando praquilo que foi, né? E nem praquilo que será, mas fica olhando praquilo que é, praquilo que tá. Ou seja, olha pro momento presente aqui agora, porque vocês vão começar a construir algo aqui muito promissor, muito próspero, muito duradouro e muito sólido. Então, presta atenção nessa energia, se você está se sentindo bloqueado, bloqueada, solta essas amarras aí, olha no espelho, olha bem no fundo dos seus olhos e você verá que, na verdade, tudo isso é mental, que, na verdade, o que o universo tá fazendo é tirando de você um grande fardo, e aí enxerga as coisas de maneira diferente pra você ver que você tem motivo de sobra pra comemorar, ok? Então, presta atenção aqui, energia é, setembro promete, Aria, promete, eu tô feliz da vida aqui, vamos ver o que mais que nós temos aqui na energia de Arianos e agora no campo amoroso, afetivo. Salve o vidente da luz, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito que é amor, divina presença, eu sou Deus, Deus, a energia para o coletivo diário, no campo afetivo, amoroso, sentimental, universo, tarô, espiritualidade, ancestralidade, o que você tem a dizer para o coletivo diário, no campo afetivo, amoroso, sentimental, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos, vamos lá, rainha de copas, nove de ouro, quatro de espadas, uau, né? Estamos falando aqui de vocês aí, né? Muito receptiva. E, tendo em vista, rainha de copas, nove de ouro, quatro de ouro, estamos falando aqui de vocês recebendo aqui o fruto maduro, né? Vocês realmente é se sentindo preenchidos, preenchidas, tá? Porque vem aqui, ó. Aqui, ao que me parece, se você já tá num relacionamento, esse relacionamento se tornando sólido. Se você está solteiro, solteira, nós estamos falando de alguém que chega nessa energia como um fruto maduro, como uma recompensa, trazendo estabilidade, conforto, segurança para arianos e ariana, tá? Né? Desapega do passado, é lógico que algum de vocês podem ter aí algumas questões emocionais, pendê? Aqui eu vejo você começando a construir um sonho, realizar um sonho, mas é necessário colocar os pés no chão para que você, né? Consiga se sentir em paz. Mas, assim, essa rainha de copas, principalmente desse tarô, ela me fala muito justamente disso, de arianos e arianos se sentindo muito em paz com alguém que conhece ou com alguém que já está, tá legal? Vamos entender melhor a energia para o coletivo de águas. Tem uma estrela aqui no meio, hein? Cavaleiro de ouro. Oito de copas, né? Aqui, realmente, de fato, a gente tá falando com alguns arianos e arianos que passaram por algum processo, né? Alguns arianos e arianos que estão decidindo ou ainda vão decidir durante o mês de setembro seguir em frente, né? Na busca por algo melhor, por algo maior, a esperança trazendo aqui, né? A estrela trazendo esperança, né? Estamos falando de momentos bons. É como se vocês enxergassem o potencial da energia ou que vocês vão vivenciar ou que vocês estão vivenciando e vocês realmente falando aqui, sabe? Eu vou seguir em frente. Eu vou realmente entrar nessa energia porque aqui eu confio, porque aqui eu tenho esperança, porque aqui eu vejo brilho, eu vejo luz. E aí, nós estamos falando das coisas começando a ser construídas, né? Nós estamos falando da espiritualidade trazendo algo que há muito você desejou. E aqui, algo que me parece é que a espiritualidade trouxe essa pessoa ou vai trazer uma pessoa pra você aí, tá? O que é o terreno fértil? O que é o terreno fértil? Aqui, inclusive, o cavaleiro de ouro aqui nessa carta, ele já não tá nem em cima do cavaleiro mais. Ele tá relato. Ele já tem. Se concretizou aquilo que ele queria. E agora é continuar no treino, é continuar, né? Realmente fazendo, né? Cuidando de si, cuidando do outro. O oito de paus me fala das coisas acontecendo muito rápido. De mudanças, de transformações, um impulso inicial aqui. Alguns arianos e arianas aqui, a tete de ouro, os oito de paus. Ai, de paus, eu tô falando de vocês aqui, né? E vocês cuidando de algo e as coisas... E tendo uma evolução muito rápida. E aqui é um insight, uma ideia pra um início transformador. É pra um impulso, pra transformação. E aí vocês pensando aqui. Alguns de vocês podem até estar querendo, né? Fazer algo, mas tem, de repente, medo de tomar uma decisão e se frustrar. Mas aqui há necessidade de você elevar seu estímulo. Porque, na verdade, essa decisão faz com que você saia de uma energia de frustração. Vêm novas ideias, vêm novos começos, vêm novas verdades, novas consciências. Então, se prepara, porque realmente, de fato, setembro reserva a você, ariano, ariana, muitas coisas boas. Transformações, né? Inícios. Acolhe isso que tá chegando na nossa vida e bora ser feliz, ok? Vamos lá. Energia dos Mestres de Ascensos para o coletivo diário. Salve, toda a fraternidade branca. Mestres de Ascensos. Mestre, que acompanha a ari durante o mês de setembro. Vamos lá. Mestre, que acompanha a ari durante o mês de setembro. Eu sou purificação emocional, eu sou purificação emocional, eu sou purificação emocional. Assim aí está feito, está feito, está feito. Netuno e Lunara. Então, né? Deva, dirigente dos elementos da água, das onvinas, dos cristões, das pereias. Vamos lá. Netuno e Lunara. Deva, Netuno e Lunara, dirigente das onvinas. Você escolheu esta carta, pois é o momento de lidar melhor com suas emoções e sentimentos. Constantemente, você nutre sentimentos negativos, como irritação, mágoas, tristeza, orgulho, ansiedade e angústia. E com isso, povoa o seu mundo pessoal com dissonâncias e imperfeições. Seu corpo emocional fica impregnado de manchas escuras e sombrias, nublando a sua capacidade de amar e irradiar paz, harmonia e felicidade. Por isso, invoque os dirigentes da água e purifique as suas emoções, deixando que os bons sentimentos predominem e se expandam. Então, assim é, está feito, está feito, está feito. Adequa a sua realidade e se abra para a vida. Está legal? Beijo no coração. Namastê, gratidão. Não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal. Né? Comentar e compartilhar. Segue também ali no arroba Felipe Santos Odorias Pulista. Se inscreve lá no canal Seu Astral e quem quiser consulta particular, a agenda está aberta. Beijo no coração. Namastê, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.